Lucas Nobre de Araújo, de 19 anos, foi preso em flagrante na casa dele, na Vila Bela, após uma denúncia anônima. Lucas foi detido no momento em que dois usuários teriam chegado ao local para comprar droga. Anteriormente foi realizado todo um trabalho de investigação onde foi identificado o local. Os agentes estavam, com base nessas informações, passaram a realizar esse trabalho de campo. Quando surpreenderam essas pessoas chegando ao local, provavelmente para comprar drogas. No guarda-roupa do quarto de Lucas, os policiais civis encontraram 3,5 kg de maconha e uma balança de precisão. 48 porções de 25 gramas, em média, já estavam cortadas e embaladas para venda. Segundo o suspeito, a droga foi comprada a prazo em Caldas Novas. Olha, a oportunidade apareceu, veio, bateu na porta, a necessidade falou mais alto e eu encarei, abracei a causa. Essa droga você adquiriu aqui mesmo na cidade? Não, a droga foi adquirida na cidade de Caldas Novas. Quanto você pagou por ela? R$ 2,7 mil mais ou menos, por aí. Quer dizer que ainda não foram pagos. Comprou fiado? Uhum, primeiro você compra, vende e depois paga. E agora? Dá venda, né? Dá venda. Além de dever, ainda tem uma pendência às vezes maior com quem você comprou? Tem. Tem demais. Muito. O mundo do crime te cobra isso? Sim. Você é usuário de droga? Eu sou usuário de maconha, somente. Lucas, que é natural do Tocantins, confessou que oferecia a droga na internet. Ele está morando em Morrinhos com a mãe há seis meses. Disse que veio para a cidade em busca de oportunidades. Em busca de um emprego, de uma vida melhor. Poder me estabilizar profissionalmente. Cheguei esse senhor. Você tem uma formação técnica? Tenho sim. Sou formado em técnico em sermagem. Como é que você fazia a venda da droga? Online, pelo WhatsApp. Simples assim. Você divulgava? Divulgava nos grupos e o cliente chegava até mim por lá. Lucas Nobre foi levado para o presídio de Morrinhos. Ele vai ser indiciado pelo crime de tráfico de drogas e, se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. A gente monitorou, fez monitoramento. Ele fazia toda a propaganda através desses aplicativos de mensagem. Da droga. Então, ele fazia a propaganda e invidia pelos aplicativos. De forma bem explícita. Bem explícita. Não se preocupava com a polícia. Ele achou que a polícia não tinha conhecimento disso e achou que ia ficar impune. Você está muito tranquilo. Parece ser uma pessoa muito experiente. Não, não é questão de experiência. É porque eu aprendi que tudo o que acontece com a gente não é em vão. Se, de algum modo, essa droga veio facilmente parar em minhas mãos, é porque há um destino final para isso. De alguma forma, eu sinto que isso é uma forma de me ensinar algo que eu não sei. Que eu posso aprender. E o seu destino agora é o presídio? É o presídio. Como é que está a cabeça? A cabeça, sim. É lá mesmo que eu vou aprender essas coisas. Eu não sei o que é que eu vou aprender. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Eu posso servir de incentivo, de influência, não sei. Você está aberto a qualquer tipo de experiência. Estou aberto a qualquer tipo de experiência. Mas a minha missão mesmo é que eu quero chegar lá e poder falar um pouco de Deus para eles.